Olá, boa tarde, né? Eu trago mais um caminho de mesa pra vocês. Esse daqui eu já fiz diferente, esse aqui eu usei o azul com rosa nas hortências e eu fiz esse degradê aqui, ó, nos stencils. Esse stencil aqui é o Darting Corts by Marcelite, tá? Então, ele é listradinho e eu fiz um gingadinho aqui, uma mesclagem com ele, ensinando no meu Insta também como que faz essa junção de cores aqui, ó, super fácil de fazer. Aí eu fiz aqui o paninho, ó, dei o acabamento por trás também, tá vendo? Tudo embutidinho aqui, ó, tá vendo? Nas laterais. Às vezes sai um pouquinho, mas aí um pouquinho de atenção dá pra você encaixar e ele sai certinho. Coloquei o lacinho, como ela pediu. Eu fiz esse modelinho aqui do risco, a rosa de uma adaptação, mas as hortências eu fiz tudo à mão. E aqui também, ó, a parte daqui do final eu embuti, né, todinho, fiz o lacinho, tudo na costura. O lacinho eu fiz à mão, passei uma parte na costura e outro na mão, tá bom? Eu acho que eu tenho aula do lacinho no meu canal. Em breve eu vou postar desse aqui de baixo, como faz essa junção aqui, esses fanwish. E essa é a minha pintura. Espero que vocês gostem, vocês curtam, que vocês façam também. Esse aqui é um tag que eu fiz, ó, Vanessa Queiroz Atelier. Foi a Cláudia Ferreira que fez. O meu celular tá ruim, que quebrou a câmera de trás, mas aqui tá escrito umas coisinhas. Como que é pra usar, a peça sempre tá linda. Meu WhatsApp, meu Facebook e meu Instagram. Tá bom? Belezinha pra vocês? Um super beijo, Deus abençoe a todas e até o próximo.